Música Vou no peão de vida louca Tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha Do salve na novinha Se trombar com os coxinhos Falo que sou MC o maluquinho Favelado, bem trajado E o bolso com o dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos Eu sou suspeito e que se foda Brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Na perda pro meu lado E que se foda sai do chão E solta os praia Fuga nos bota De meia Troca as rotas Pra casinha do mar Na cachoeira sempre é nós Que toca Minha zona leste É meu que tal Subara que é Pina Grande Tô no peão de vida louca Tô de muletom e toca Acabam meu plantão na boca Vou pro baile curtir Distino é casinha Dança o vindo a novinha Se tromba com os coxinhos Eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na sinta e jacaré no pito E tu levando a vida desse jeito mais espito Nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suscrito E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui O cisne aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa Que só sabe quem é daqui, pá O menor cresce revoltado Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota aqui, miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio, que tal? É fuga, nos bota, miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio, que tal? E o riabãozinho da cachoeira Fica bem na grana, fica bem na grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro Fica bem na grana, fica bem na grana Fica bem na grana, fica bem na grana Fica bem na grana, fica bem na grana Fica bem na grana, fica bem na grana